nós vamos agora melhorar um pouco a forma que nós escrevemos o programa anterior vamos abrir de novo o Python nós escrevemos a programinha na verdade não foi bem um programinha nós fizemos a conta para uma equação do segundo grau diretamente no shell do Python essa aqui não é a melhor forma de fazer então clique em File New ou dê um Ctrl N vai abrir uma nova janela abrindo uma nova janela deixa eu só ajustar ela aqui para ficar no tamanho equivalente aqui da tela vamos então digitar nessa nova janela o nosso programa ainda sem o rigor necessário mas o suficiente para você compreender como funcionam alguns comandos no Python vamos primeiro pedir ao Python para imprimir uma informação na tela aqui a gente vai ter que ter o cuidado de sempre dar uma equação do segundo grau que possa ser resolvida ou seja, que tenha duas raízes reais depois nós vamos aprender como testar se tem ou não tem duas raízes reais então print vamos calcular as raízes de uma equação do segundo grau ao invés da gente atribuir o valor para os coeficientes A, B e C vamos pedir para o usuário digitar os valores então A vai ser o primeiro coeficiente igual aí eu vou escrever float isso indica que a variável é um número real aí abro e escrevo input input significa um valor que o Python vai receber input e aí eu vou botar uma informação digite o coeficiente A observe que eu fechei o primeiro parêntese referente ao input tenho que fechar o segundo parêntese referente ao float tenho que escrever a mesma coisa para o B e para o C como estamos usando o Windows vamos então copiar aqui dar um ctrl C, ctrl V e apenas fazer a alteração aqui isso aqui vai ser a variável B portanto aqui o coeficiente B aqui vai ser a variável C aqui o coeficiente C pronto temos A, B e C vamos agora pedir para o Python calcular o delta conforme nós aprendemos delta é igual a B ao quadrado menos 4AC então B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C se a gente quiser pode pedir para o Python imprimir este delta para você certificar se está ou não correto então vamos pedir para imprimir print isso não é necessário mas vamos pedir para imprimir print delta o primeiro delta que eu escrevo aqui entre chave é uma string que ele vai escrever na tela este segundo delta que eu escrevo aqui depois da vírgula significa o valor que ele calculou aqui nesta variável que eu estou chamando de delta então delta foi calculado vamos então determinar a raiz de delta ainda de forma simples sem importar a biblioteca matemática então sem importar a biblioteca matemática vamos ter que calcular a raiz de delta como sendo igual a delta elevado a 0,5 eu falo vírgula 5 porque é nosso costume na língua portuguesa no entanto no Python 0,5 é 0,5 não escreva vírgula 5 se não dá erro então o que separa a casa decimal no Python é o ponto vamos agora pedir para ele imprimir a raiz de delta print imprima e aí eu vou escrever raiz de delta lembrando isso aqui é um valor que ele vai escrever na tela e a variável raiz de delta eu chamei de raiz delta assim tudo junto eu chamei dessa forma fecho então meu parênteses ele vai imprimir a raiz de delta agora eu vou pedir para ele calcular quem é o x1 e quem é o x2 então x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a então x1 vai ser igual a menos b mais raiz delta dividido por 2a pronto ele calculou x1 posso pedir para ele imprimir x1 logo ou imprimir depois vou pedir para imprimir logo print vou agora calcular então quem é x2 estamos no windows então vou copiar e colar aqui o pessoal do linux pira não uso da janelinha mas vamos lá por enquanto vamos de linux x2 vai ser igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2a vamos pedir para ele printar x2 ctrl c ctrl v x2 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 lembrando sempre que para separar isso aqui que vai ser impresso na tela que está entre aspas eu coloco a vírgula e esse valor aqui que eu coloco aqui é o valor que é calculado através desta variável que eu escrevi aqui pronto uma vez que você escreveu isso seu programa está pronto para ser salvo vamos salvar esse programa então files save ou ctrl s e vamos chamar este programinha em python vamos chamar de equação do segundo grau dessa forma assim abreviada ponto py então esse é um dos formatos padrões para poder gravar salvei uma vez que eu salvei eu posso então chamar este programa quantas vezes eu quiser ele não foi mais escrito diretamente no shell como nós fizemos anteriormente agora para executar o programa você pode vir em rodar rodar módulo e observe que temos um atalho no windows que é o f5 então eu posso clicar em rodar módulo ou teclar f5 que dá no mesmo então observe que o python rodou ele chamou o shell e agora vamos calcular as raízes de uma equação do segundo grau isto nós escrevemos lá nós pedimos o python para escrever isso vamos calcular as raízes de uma equação do segundo grau então ele escreveu isso aqui aí a primeira informação que a gente pediu foi pediu para a gente digitar o coeficiente a então ele parou e esperou digite quem é a ele só vai continuar depois que você digitar quem é a vamos resolver a mesma equação anterior vamos resolver a equação onde a é igual a 1 agora que eu digitei 1 ele pergunta digite o coeficiente b que é a segunda informação ele está perguntando quem é b então vamos digitar b igual a menos 2 agora está pedindo digite o coeficiente c vamos digitar c igual a menos 3 agora que você dá as três informações não dei enter ainda ele vai então seguir as instruções que eu dei para ele vai calcular o delta vai imprimir o delta vai calcular a raiz de delta vai imprimir vai calcular x1 vai imprimir vai calcular x2 vai imprimir e por aí vai ele vai seguir exatamente as instruções que eu dei para ele então agora que eu digitei c igual a 3 dou enter observe então que ele fez exatamente o que eu pedi calculou o delta a raiz de delta o x1 e o x2 se você executar o programa novamente você pode então introduzir outros valores para calcular outras raízes desde que tenha raiz exata você pode experimentar o que acontece se você digitar uma raiz que não é exata então vamos pegar agora uma outra equação do segundo grau e vamos resolver com o mesmo aplicativo vamos então reiniciar nossa aplicação e reiniciando a aplicação vamos calcular novamente quem são as raízes da equação do segundo grau estou voltando aqui então para o aplicativo vou teclar f5 então observe que de novo ele vai pedir para calcular quais são quem são os coeficientes para calcular e agora nós vamos utilizar a seguinte equação x ao quadrado menos 5x mais 6 x ao quadrado menos 5x mais 6 então o a tem que ser igual a 1 o b tem que ser igual a menos 5 e o c tem que ser igual a 6 então observe que de novo ele calculou quem é o delta quem é a raiz de delta quem é x1 e quem é x2 vamos reiniciar de novo a aplicação e vamos utilizar uma equação do segundo grau que não tem solução e não tendo solução vamos ver o que acontece com este aplicativo simples então de novo f5 e agora vamos atribuir valores a, b e c para a seguinte equação x ao quadrado menos 5x mais 8 então a é igual a 1 b é igual a menos 5 e c é igual a 8 essa equação não tem solução e observe então o que aconteceu ele me deu uma solução complexa por que? porque eu estou dizendo que a variável a, b e c são números reais e se são números reais então na hora de fazer a conta o delta deu negativo delta negativo significa então que a raiz quadrada não existe dentro dos números reais mas existe dentro dos números complexos então observe que ele está me dando uma solução aqui 2.5 mais um ponto um monte de número aqui j esse j aqui está sendo calculado dentro dos números complexos e eu nem sabia que isso ia acontecer eu esperava que o Python desse um erro mas ele não deu erro ele calculou a raiz desta equação dentro dos números complexos olha só que legal então ele sabe trabalhar com os números complexos também especificando a parte imaginária aqui como j aqui a gente costuma representar geralmente os complexos como sendo i ou j geralmente i lá na matemática então fica a dica mais um mais um vídeo mostrando como usar o Python para resolver a equação no segundo grau depois nós vamos aprender como testar o delta para a partir daí verificar se as raízes são reais se uma raiz duas raízes ou se as raízes são complexas e calcular essa raiz complexa ou apenas dizer não existe raiz real a partir de agora você já pode fazer os seus testes e ir fazendo outras contas com o Python gostou? deixe o seu joinha deixe o seu comentário se inscreve no canal que a gente vai estar mostrando mais exemplos de usar o Python para resolver problemas inicialmente de matemática posteriormente nós vamos avançar para resolver problemas de física e por essa razão que você vê aí atrás o física interativa o nosso objetivo agora é tentar utilizar programação para resolver problemas de física valeu? tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau